E aí galera, beleza? Conforme prometido, eis aqui o nosso secretário de transporte e mobilidade do DF, Volta em Casemiro. Ele aceitou o desafio de pedalar daqui da casa dele do Lago Norte até o Buriti, onde ele trabalha. E vamos fazer tudo isso debaixo desse solzão que tá quente pra caramba. São 10 horas da manhã, baixíssima umidade, mas ele já tá acostumado, hein secretário? Você faz esse trajeto eventualmente, não é isso? Exatamente, hoje dia 22 de setembro, dia mundial, sem carro. Vamos valorizar a mobilidade ativa, peguem suas bikes, vamos trabalhar de bicicleta. E hoje vou dar um couro no Afonso aqui, que o pessoal colocou na internet pra poder postar quem é que ia dar couro em quem, entendeu? Então o secretário vai dar couro no Afonso hoje. Pois é galera, pedi o respeito até dos meus próprios seguidores, viu? Muita gente tá postando no secretário, mas vamos lá. O final é só lá no gabinete dele, no Buriti. O secretário optou por pegar a ciclovia do trevo de triagem norte e atravessar pra L2. Mas uma sábia escolha, porque além de mais agradável, é muito mais seguro do que encarar o eixão, principalmente nesse solzão. E aí secretário, como é que tá até agora aí o pedal? Tá ótimo. Sombra, uma vegetação bonita, contemplando Brasília. E esse trajeto foi escolhido justamente por ser mais seguro? É, aqui nós temos continuidade na ciclovia e dá pra fazer ele de forma mais segura. E eu acho mais bonito aqui a parte toda arborizada. Dá uma sensação gostosa de andar na cidade. A dificuldade desse trajeto são justamente as entrequadras. Mas, pra quem não tá visando velocidade, apenas segurança e curtir um pedalzinho agradável, esse é o caminho. Muito bom. Extremamente fácil de pedalar. Super arborizado. E, como eu falei no início, é por isso que o secretário de Transporte e Mobilidade Walter Casimiro escolheu esse percurso. Um pouco mais longo, só que tem esses benefícios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora acabou a sombra E como é que está aí com esse solzão nas costas? Mas a lua está forte Mas a gente está aqui, conseguindo vencer Vamos chegar lá no Buriti Para tomar aquela ducha Pois é, já tem 11 quilômetros e 150 metros Está tudo tranquilo então? Tranquilo, estamos vivos aqui Disputando aqui com o bike Não consegui ganhar dele ainda não Está aguardando para o final Está aguardando para o final Não, não é? Não dá Mago Nãoville O caramba Quanta 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 Nós estamos aqui na rodoviária e é bem tenso, tráfego de ônibus e aqui não tem ciclovia. É necessário ter muito cuidado ao atravessar da parte da cidade do Ministério, que foi monumental aqui do outro lado. 11 horas da manhã e o secretário Walter e eu já pedalamos pouco mais de 13 quilômetros. Estamos justamente no centro de Brasília, próximo à torre de televisão e, de acordo com o secretário, é a parte mais difícil. E eu concordo com ele, porque aqui não tem sombra. E aí é o solzão na muleira e muita água, né, Walter, que precisa, não é isso? Muita água. Vamos hidratar, galera. É isso aí. Mas a gente não pode parar. Ah, falta pouco até o Buriti, mais ou menos uns 3 quilômetros no máximo, 2,5 e logo mais a gente com permissão. E essa mochila aí, o que você leva? A calça, a camisa, sapato, toalha, produtos de higiene para poder tomar um banho chegando no Buriti. Pesa mais ou menos uns 2 quilômetros a mochila. E é com aquilo básico para poder chegar no trabalho, tomar um banho, trocar de roupa e começar no batente. Praticamente, já estamos aqui no Buriti. Só atravessar mais um semáforo. Bastante quente, umidade extremamente baixa. Mas, cumprimos o trajeto. 11 e pouco da manhã. E agora, o secretário que está ali na frente, vai se preparar para tomar o banho dele e começar a rotina presencial. Ele está desde manhã cedo participando de reuniões virtuais. E é isso aí. O cara gosta de pedalar mesmo, porque vai encarar esse sol, essa umidade baixa de bike, não é fácil não. Eu já faço isso há 25 anos e eu sinto o desgaste. Então, não é fácil. Estou aqui dando esse testemunho, porque está aí o homem e está inteiro. Está inteiraço. Veio conversando comigo ao longo do trajeto, trocando algumas ideias, me dando algumas informações sobre malha secoviária, aquele IDF. Ou seja, o fôlego dele está em dia. Muito orgulho para um ciclista, Principalmente para um jornalista que trabalha com bicicleta, Veio que o secretário de transporte e mobilidade da sua cidade Chega na garagem do Palácio do Governo, de bicicleta. No meio desse tanto de carro, que vocês estão vendo, Tem lá um bicicletário. E onde o secretário Walter Casimiro já está guardando a sua bicicleta. Muito bacana. Vamos agora tomar uma ducha no bestiário aqui, Do anexo do Buriti. Tem toda a estrutura para a gente poder se trocar, Trouxe a mochila com as coisas. Vamos lá para poder tomar uma ducha e voltar a trabalhar. A gente começou em casa, Deu essa pausa, Veio para o Buriti e aí tomar um banho para continuar. Vamos lá? Olha aqui, devidamente marcado, masculino, ciclistas, E tem um feminino também. E todo o conforto, né, secretário? Estrutura legal para a gente poder se trocar, Tomar um banho e se arrumar para poder. Continuar a jornada. Pois é, pessoal. Depois de uma hora e dez, dezesseis quilômetros percorridos, Estamos aqui no gabinete do secretário Walter Casimiro, No décimo quinto andar do Palácio do Buriti. Agora, para despachar presencialmente, Porque ele está desde oito horas da manhã participando de reuniões virtuais. E, como não podia ser diferente, Veio ao trabalho de bike no Dia Mundial Sem Carro. Bem tomado. A gente fez o percurso do Lago Norte Até o Palácio do Buriti em uma hora e dez. Tudo bem que, por conta das reuniões mais cedo, A gente teve que pegar um pouco mais tarde o sol. Muita hidratação, Mas desafio feito, desafio cumprido. Então, vamos ter consciência de que Vamos usar o transporte, A mobilidade ativa E os meios de transporte coletivo Para poder diminuir o número de carros na nossa cidade. E como é que está aí agora Em relação à malha cicloviária? Como vocês têm algum projeto e visto para executar? Apesar da gente ter a segunda malha cicloviária do país, A gente só pede para São Paulo, São 584 quilômetros de ciclovia, Infelizmente, a gente ainda sabe Que precisa ainda fazer muitas interligações, Ela ainda tem as suas falhas. Os projetos aqui de Brasília, A gente ainda pretende publicar o edital ainda esse ano, alguns. Nós temos 130 quilômetros aqui no plano piloto Para poder publicar. E tem mais aproximadamente uns 70 nas outras cidades. Então a gente quer colocar mais uns 200 aí Desse ano para o próximo. Ontem teve uma reunião muito boa Com o pessoal do Pedala Planaltina. E que mostraram um projeto para a gente, Para a gente poder implementar. O pessoal da Subsecretaria de Terminais Está empenhado para poder fazer. A gente sabe que tem muito o que fazer. Tem muito o que melhorar. E por isso a gente está correndo atrás aqui Para poder ver se a gente licita o mais rápido possível Para poder dar essa resposta para a população Que anda de bike, que quer andar de bike E que sente que Brasília tem todo esse potencial E a gente precisa realmente fazer essa complementação Para poder melhorar a nossa malha cicloviária. Mais uma vez secretário, muito obrigado Pela sua participação E agradeço demais por tudo que você vem fazendo Pelo usuário de bicicleta aqui do DF E também pelas políticas públicas eficientes Que você vem promovendo Desde o início do governo. Valeu Afonso, valeu todo mundo aí Coloca a Secretaria de Transporte e Mobilidade À disposição da comunidade Para poder discutir Para poder tratar dos nossos projetos aqui Para ter um sistema de mobilidade aqui de Brasília melhor. Valeu galera Dia mundial sem carro Mas nessa hoje não Você já viu que você é capaz Ele não é atleta Mas aguentou 16 quilômetros Embaixo de um sol muito forte Umidade muito baixa E está aqui trabalhando a manhã inteira E você também pode Valeu, muito obrigado Obrigado